O que foi dessa cidade? Que povo feio! Que povo feio! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! O que foi? O que foi? O que foi? Vou passar um menino para a escola que parece um pai de família. Parece um pai de família. Até maluco. Coitada dos pais de família. Comparação que é essa? Verdade. Nossa senhora! É? 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 É uma garota. É uma garota. É uma garota. Ah, mas tem que ver essa. O pai está aqui. Isso aí! Eu quero cuidar dessa casa. Eu não tenho que cuidar dessa casa. Eu tenho que cuidar dessa casa. Eu tenho que cuidar dessa casa. Um. Ele tem que cuidar desse. vilão eu machuar essa casa. E eu preocupava. Só um pouquinho. Tá com o que? Minha mãe nunca eu tinha tanto. Também, não só eu tinha tanto. Minha mãe nunca eu tinha tanto. Pra rabir, ele vai aparecer um abraço. Tá o seu Gesê? Sim! O que? Meu filho também. Tem uma família tão forte. Não, eu falei que o cara pareceu um pai de família Eu tinha cara que estudava ele Não, eu falei que o cara pareceu um pai de família Não, eu falei que o cara pareceu um pai E o cara pareceu um pai de família Eu falei que o cara pareceu um pai de família Então, eu falei que o cara pareceu, você gostou Eu falei que era um pai de família Tchau.